O governo federal mantém o programa Forças no Esporte. É uma ação conjunta de ministérios com as Forças Armadas do Brasil. O grupamento de fuzileiros navais de Brasília tem essa ação com crianças de 7 a 17 anos, prioritariamente do Varjão, mas também de outras localidades do Distrito Federal. O programa Forças no Esporte deriva do programa Segundo Tempo do Ministério do Esporte, em resulta de uma parceria entre outros dois ministérios. O principal deles é a Defesa. E o Ministério da Defesa entra nessa parceria com as organizações militares e pessoal. Nós desenvolvemos aqui o esporte, de modo geral, para que nós possamos resgatar a cidadania dessas crianças através da atividade esportiva. E valorizando a disciplina, valorizando a responsabilidade e o respeito pelas instituições. Para que eles possam vir a ser cidadãos de bem. As crianças aqui do programa, elas são oriundas de cidades consideradas de vulnerabilidade social. São crianças de baixa renda. Que, beneficiárias de programas do governo, são encaminhados pelo Centro de Referência e Assistência Social, para que aqui eles encontrem uma vida melhor. O programa fornece, obrigatoriamente, duas refeições a cada criança, três vezes por semana, em dois turnos. Em consequência disso, as atividades esportivas, elas conseguiram melhorar. A alimentação é muito importante. Nós temos hoje um núcleo com cerca de 300 crianças, e aqui eles desenvolvem tênis, beach tênis, vôlei de areia, estamos iniciando o vôlei, estamos iniciando o basquete. Nós temos uma banda de música, que é a parte de trabalho intelectual. Nós podemos fornecer, entre outras coisas, apoio na escola, aulas de reposição para aqueles que dependem e estão em situação difícil. Eles têm que estudar em escola pública, é importante esse acompanhamento. E a partir daí, sim, nós conseguimos detectar que algumas crianças desenvolveram talento para o esporte, especificamente para algum esporte. O programa oferece três modalidades esportivas, obrigatoriamente. Essas modalidades são duas coletivas e uma individual. E a partir de um determinado momento, a gente pode indicar o caminho daquela que a criança mais se destaca, sem perder o trabalho com as outras modalidades. Faz parte da integração.